Eu estou adorando o curso, eu acho que para quem começa do zero, e até mesmo quem já sabe um pouco e tem alguma dificuldade somente na hora de juntar as mãos, os exercícios que você passa para a gente ali de forma progressiva, a gente fica ali fazendo aqueles exercícios, lá na frente quando a gente chega no nível já do intermediário, que a gente vê o quanto que aqueles exercícios foram importantes para a gente conseguir nessa etapa uma qualidade de executar os exercícios. Às vezes a gente tem uma afogação de querer tocar, é normal, quer tocar a música, quer tocar a música, então aí, de repente, as etapas para você chegar naquele processo de tocar a música e estar dominando, às vezes a gente faz, mas já pensando em chegar lá na frente, não tem muito, às vezes, cuidado de fazer, opa, peraí, vou gastar mais tempo aqui. Não deixem de aprender, porque, olha, eu tenho 79, não tenho vergonha de dizer, podem começar, só que sempre peguem um professor, peguem o professor Rafael, peguem o professor que saiba passar para o aluno, porque não adianta o professor ser um professor, assim, uma pessoa que toca muito bem, se ela não sabe passar para o aluno, não adianta nada. Não tem mistério, não tem mistério, não vai achando, não tem mágica, não. Passo a passo, muito no começo, vai juntar as vogais, vai saber as vogais, juntar as sílabazinhas, fazer as consolas, e ali vai formar palavra, vai formar frase, e cada um, o céu é o limite. Ah, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, porque a gente vê que está progredindo, né? E aí